Viga, dois, isso, ginga, ginga, abre essa ginga, dois, três, quatro, isso, cinco, vamos lá, tem gente que não tá fazendo a bênção direito. Pô, acho que eu entrei na frente sem querer. Fechada agora, quero ver quem vai saber, vamos lá, um, opa, cuidado, continua, continua, vai passar a dor, controla sua perna, Carla, chega pro lado, dois, e, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Não tira com a fute, não tira com a fute, não tira com a fute. Não tira com a fute, não tira com a fute. Não tira com a fute, não tira com a fute. Não tira com a fute, não tira com a fute. Não tira com a fute, não tira com a fute. Não tira com a fute, não tira com a fute. Não tira com a fute, não tira com a fute. Não tira com a fute, não tira com a fute. Não tira com a fute, não tira com a fute. Não tira com a fute, não tira com a fute. Não tira com a fute.